Lindo Ambientes tão finos Humor infantil E uma geração de meninos Amor para sempre O cinema Brasil Ginga de Orfeu Lá no alto No morro, no asfalto A quarenta graus No mar, no sertão Na verdade Na grande cidade Na lama e no caos Pois quando o cinema era novo Falava do povo Falava por nós E uma juventude guerreira Levou a bandeira Com seu porta-voz Linda, que Leila era linda Todas as mulheres do mundo dirão Foi Dina com Macunaíma Foi Márcia e Banema Abrindo o verão Foi gloriosa Darlene Querendo vingança Ao santo exclamar Ou foi Adriana Tão cedo Que o dono do enredo Mandou lhe chamar Linda, que a tela era linda E eu me lembro ainda Do filme que vi Sacana, o malandro Carvana Descola uma grana E sai por aí Meu filme Meu filme prossegue infinito No eterno conflito Entre os que vêm e vão E o emblema da última cena É Fernanda Serena Que escreve uma carta Que sonha que é santa Que cata feijão Mina, Fernanda, divina Que a tela ilumina De pura invenção Linda, que a tela é tão linda E é mais linda ainda Na imaginação Linda, que a tela é tão linda E assim será sempre Na nossa paixão Linda, que a tela é tão linda Linda, que o Leila era linda Todas as mulheres do mundo dirão Foi Tina com Macunaíma Foi Marcia e Panema Abrindo o verão Foi gloriosa Darlene Querendo vingança Ao Santos clamar Ou foi Adriana Tão cedo Que o dono do enredo Mandou-lhe chamar Linda, que a tela era linda E eu me lembro ainda Do filme que vi Sacana, um malandro Carvana, descola uma grana E sai por aí Meu filme prossegue infinito No eterno conflito Tempo de tempos que vem e vão O emblema da última cena É Fernanda Serena Que escreve uma carta Que sonha que é santa Que cata feijão Mina, Fernanda divina Que a tela ilumina De pura invenção Linda, que a tela é tão linda E é mais linda ainda Na imaginação Linda, que a tela é tão linda E assim será sempre Na nossa paixão Na nossa paixão Francis Reim Olha o Francis, gente Felúcio